Tabela de peso e altura de bebê, de criança, de menino, de menina, de 0 a 5 anos. Como que eu entendo isso e o que quer dizer o tal do percentil? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro. Estou super feliz de ter você aqui comigo. E eu vou pedir para você, se não está inscrito ainda aqui no canal da Monaca dos Pais, corre para se inscrever. Verifique se a sua inscrição não ficou perdida, porque algumas inscrições estão saindo automaticamente. Então antes que acontecer isso com você, você perca alguma novidade. Clica no inscrever e vem aqui para a minha família Monaca dos Pais. É uma família muito acolhedora que você vai adorar. E vamos falar um pouquinho sobre a tabela de peso e altura infantil, como que eu calculo, como que eu vejo, como que eu sei se está tudo bem. É o seguinte, eu vou começar falando, mas eu quero que você continue assistindo esse vídeo para você entender o que é essa tabela. Eu vou deixar para você aqui no descritivo quatro links. Esse link tem tabela de peso e altura para bebês menino e menina de 0 a 2 anos. Então são dois links, um de menino e um de menina. E tabela de peso e altura para crianças de 2 a 5 anos, meninos e meninas. Então são mais dois, quatro links, tá? Tem de menino e de menina, não esquece. E o que eles querem dizer? Eles estão divididos em percentis. Esse percentil é uma média mundial, da Organização Mundial da Saúde. E ele quer dizer o quê? Se você tiver um percentil 50, seu filho na verdade, tiver um percentil 50, significa que ele está na média mundial de peso ou de altura. E aí você viu que de repente, nossa, mas o meu filho está no percentil 25. Está tudo bem? Será que ele está mal? Não. Ele está ainda na média. O que quer dizer é que estando dentro desse parâmetro, ele ainda está. E essa média é de crianças saudáveis. As crianças saudáveis do sexo, por exemplo, masculino, que tem tantos meses, tantos dias. Ele vai estar dentro desses valores da tabela. Então, um valor só, uma medida só do percentil, sabe o que ela quer dizer? Nada. Nossa, então por que você põe essa tabela? Eu ponho essa tabela porque ela gera muita curiosidade. As pessoas me pedem, então eu tenho a tabela da Organização Mundial da Saúde. Quem liberou essa tabela pra gente foi o doutor Marcelo Ruiz, que é endocrinologista pediátrico, muito bem conceituado. E o que que quer dizer? Quer dizer o seguinte, não é um valor, a medida dele hoje que conta, mas todo o histórico dele, a curva de crescimento, a curva de ganho de peso. O que quer dizer é que se ele está com o percentil, vamos supor, percentil 30 no peso, 50 na altura, ah, descompensou? Não. Ele pode ser uma criança magra. Se ele mantém aquela curva, ele mantém no percentil 30, está tudo bem. O importante é manter a curva de crescimento. Durante o período da vida, é óbvio, tem estirões de crescimento, tem uma fase que a criança está mais gordinha, de repente quando o doente emagrecer um pouquinho, tudo isso é avaliado, levado em consideração. O que não pode é o quê? Quando a curva, ao invés de ficar, né, aquela curvinha assim bonitinha, ela começa a fazer um sobe e desce. Isso pode significar algum problema. Pode ser hormonal, pode ser alimentar, existem várias coisas. Quem vai saber? Pediatra, exatamente. Por isso que eu falo muito da importância de você continuar indo sempre no mesmo pediatra, porque ele vai ter essa curva, esse acompanhamento do crescimento da criança. Ele vai poder avaliar como que está o desenvolvimento desde pequenininho até ele crescer. E esse percentil, você pode ter certeza que ele vai ainda durar por muito tempo. Vou te dar um exemplo real para você entender. Meu filho Lucas, hoje ele está com 6 anos de idade. Ele já esteve no percentil 25. Hoje ele está no percentil 75. Tem algum problema? Não. Porque a curva dele estava correta. Quando ele foi mudando de percentil, a curva foi mudando lentamente. Não foi uma mudança repentina. E como ele veio com essa curva bonitinha, redondinha, é um bom sinal. O peso dele? Sim, teve no percentil 50. O peso dele se manteve, foi só altura, ele teve estirões de crescimento. Ele estava, depois ele cresceu menos durante um período. Está tudo bem. Então, está no 25, está no 75, está no 100, está no 50. Não é o fato isolado, o percentil dele hoje que se considera. Mas todo o histórico, tudo que vem antes. Tanto para altura, quanto para peso. Os dois são muito importantes. A tabela do percentil importa? Muito. Muito. Você tem assim, todos os pediatras utilizam. Ela é muito, muito importante. Ela é uma referência excelente para acompanhar o desenvolvimento. Mas só a informação de hoje não significa muita coisa. Se você tiver alguma dúvida, entra nesse link que está aqui no descritivo. O Dr. Marcelo Ruiz, ele fala um pouquinho sobre isso. É um textinho curto, facinho de você ler. Mas que ele explica a importância do percentil. Então, pode entrar lá. Se você quiser baixar, tem essa tabelinha também em PDF para você baixar. Para você ir anotando na sua casa como está a evolução dos seus filhos. Está bom? Espero que tenham gostado dessas dicas. Te vejo no próximo vídeo. E aí Vamos lá.